Fala galera, tudo bom com vocês? Mas, tudo bom mesmo? Olha só galera, eu vou contar aqui pra vocês um tutorialzinho sobre os minérios desse jogo. É certeza véi, toda vez que você chega perto do depósito de cobre, os bichos vêm mano, é brincadeira. A maior parte dos minérios, aqui no começo do jogo, vai estar na Floresta Negra. E como que você sabe que está na Floresta Negra? Olha o mapinha ali em cima, direita cara, escrito Floresta Negra, ele sempre vai mostrar aonde você está. Show de bola? Show de bola. Você também pode entrar aqui no seu mapinha, pá, daí você vai ter uma noção da Floresta Negra. Sempre tem uma separação dos prados pra Floresta Negra. Os prados sempre tem um monte de coisa aberta e tudo mais, e pá. Daí você chega aqui, tem uma demarcação boa e você consegue chegar na Floresta Negra, cara. É aqui que tem mesmo, cara. É aqui que tem. Bem, são dois dos minérios mais importantes, né? Fora pedra galera, pedra você encontra por todo lado. Mas beleza, olha só. Esse minério aqui, que está aqui, é o depósito de estanho. Quando você pega a sua picareta, né? Derrote o primeiro chafão, não vou dar spoiler caso você não tenha visto. Mas, olha só. Você vai precisar de itens do primeiro chafão. Você vai fazer essa picareta aqui, muito legal. E você olha pra essa pedra, cara. E qual que é a diferença dessa pedra pra essa? É só olhar, mano. Quando você olha aqui, for só pedra, não vai aparecer. Estranho, cara. É a lata, mano. Esse é o minério que você vai precisar, mas você vai precisar numa quantidade mais ou menos, tá ligado? Não vai precisar de muito não, cara. E é só meter bala que você vai conseguir quebrar ele e guardar pra você, certo? Mas lembre-se de... Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o item, ó. Tá vendo aqui? Minério de lata. Pá! Beleza, velho. Você bateu, quebrou e lembre-se sempre de jogar fora as pedras que depois você não vai conseguir carregar bastante peso, certo? Então é isso, ó. Você tá com o seu minério de lata e você vai precisar bastante. Mas o que você mais precisa são pedações de cobre, mano. De cobre, velho. Deixa eu mostrar onde que tem cobre. Aqui mesmo na Floresta Negra, você vai encontrar um monte de cobre, velho. E esse aqui é o que você vai ter que minerar loucamente como se não houvesse amanhã, ó. Tá vendo aqui? São um monte de pedrona grandona com esses veios aqui, ó. Tá vendo? Esses veios brilhantes. E quando você olha pra eles com a picareta, você vai ver que tá escrito, ó. Depósito de cobre. E é fácil, ó. Tem um bunda suja. Toda vez que você chega perto desse... Mano, é certeza, velho. Toda vez que você chega perto do depósito de cobre, os bichos vêm, mano. É brincadeira, mano. Não, é sério, velho. No lado, na lata, não dá muita coisa, não. Mas no cobre, meu irmão... Ô, eu não tô nem zoando, velho. Os monstros vêm na hora, velho. Eles têm um... Nossa, velho. Eles odeiam que você mexa no cobre aqui nesse jogo, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Dá até vontade de construir uma fortificação pra esquivar desses bichos, mano. Porque eles não param, mano. São chatos pra caramba. Então, quando eu tô com uma armadurinha melhorzinha, eu meio que ignoro eles, cara. Eu vou batendo mesmo com a marreta, com a picareta. Quebrando o chão. E, ó. Quebrando o chão e batendo neles ao mesmo tempo, ó. Você não vai morrer. Não vai acontecer nada. Eles nem são tão fortes. Tá ligado? E é isso que eu costumo fazer, mano. Daí, tá ligado? Porque, pô, muito chato esses bichos, mano. Mas você também pode limpar eles na porrada. Sempre... Você pode vir sempre em dupla com seus brother. E em dupla é mais eficiente. Por quê, cara? Enquanto você tá lá minerando, o seu brother tá lá sentando a guasca nos bichos, velho. E eles são chatos, mano. Eles não param. Então, esse é o meu guia aqui pros minérios iniciais. Tá ligado? Sempre minério de boa. Pá. Preste atenção nos minérios de lata. Eles... Você não precisa de tanto. Eles são meio difíceizinhos de achar. Os minérios de lata sempre dão perto do mar, cara. Sempre dão perto da água. E o minério de cobre dá pela montanha toda. Belezinha? Fique esperto pra sua estamina. Tá vendo aqui? Então coma bastante coisas aí pra você ter estamina a mais. E é isso aí, galera. Bora pra mineração, mano. Você vai precisar de um monte de coisa. Ah, outro guia. Outro dado pra você. Se você já tá na hora de fazer aqueles portais, mano. Fique esperto, mano. Aqueles portais, eles não transportam um monte de minérios, cara. Você vai ter que transportar ele na mão mesmo, cara. Então, olha só um truque que o caldeuzinho aqui tem, cara. Mais ou menos. Ele funciona. Às vezes funciona, às vezes não. Vamos lá. Vamos dizer que você pegou um monte de minério e tá lotadão, né? Como que você vê se você tá lotadão? Aqui em cima, ó. Você entra no seu inventário e você vai ver o peso aqui, ó. Direita. Tá vendo? 187 pra 300. Eu posso até 300 pesos. Vou jogar fora a pedra e você vai ver que já diminuiu. Viu? Beleza? Muito bem. Você tá cheio do minério e pá, né? O que eu costumo fazer, galera, pra ficar uma parada mais eficiente? E olha essa gaivota cagada, mano. Quando elas fogem é muito engraçado. Bem, se você não sabe, essas gaivotas dão pena, tá? Então é muito importante arregaçar elas. Eu sempre acho engraçado matar essas gaivotas, na moral. Mas então, o que eu faço, mano? Eu faço uma bancadinha aqui de boa, pá, não sei o quê. E já boto um baú, véi. Daí o que acontece? Eu já chamo os brothers e falo, ô brothers, vem aqui, ó, que tá cheio dos minérios, mano. Deus maluco já vem, tá ligado? Já vem pra parada. Marco pra eles ali, eu dou um ping. Enquanto eu tô minerando loucamente, os caras tão pegando aqui, ó, e vazando de barquinho pra nosso campo, véi. Pra nosso acampamento, certo? Então é muito importante ser eficiente nesse jogo, tá ligado? Porque, cara, se você demorar muito, véi, se você demorar muito, o bicho pega, cara. E é isso aí, galera. No próximo vídeo, eu vou falar sobre caverna dos Troll, mano. Caverna dos Troll é meio perigosinha e eu morri várias vezes ali pro Troll por causa do posicionamento, né? Quando você tá muito na parte de fora, assim, dá pra fugir, dá umas flechadas e tal. E lá dentro é meio zoado, mas tem um jeito de você matar ele facinho, beleza? Então fica esperto aí pro nosso próximo vídeo sobre como matar Trollzinho na caverna. É nóis? É nóis! Trollzinho na caverna.